Música Salve, salve galera, aqui curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu tô trazendo o Naruto Ultimate Shippuden 4, galera Então, só lembrando aquele Ultra Mega Power Shinobi, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é isso que se esquece, se já é, compartilha, dá aquele gostei, clica no sininho galera Curte nossa página lá no Face, o link tá na descrição do vídeo, entra no grupo do WhatsApp, o link também tá na descrição do vídeo Galera, bastante like, bastante comentário, ajuda muito E hoje vamos jogar aqui com o Kabuto, velho Vamos com o Kabuto Vamos colocar tudo aleatório ali agora do outro time, aleatório, tudo aleatório E vamos escolher um mapa aleatório também, vamos lá, boa Faz tempo que eu não jogo o Naruto, velho, eu tenho que lembrar que os comandos primeiro, velho Primeiro round, lutem Aqui a defesa Boa, é bolinha, é isso mesmo, bolinha que bate Boa, Kabuto Aqui a gente carrega E eu vou tentar o especial já Peguei Arte Eremita Reencarnação inorgânica É legalzinho, mas não é lá essas coisas, velho Peguei Reanimação inorgânica Ai ai, doeu, 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 calma aí Sai daí Ufa, que sorte Eu te disse, é inútil Peguei Boa Reencarnação inorgânica Nossa, arregaçamos, rapidão É muito forte, velho, muito forte Agora vamos com o... Eu estou pronto Tudo bem Vamos jogar com o Toby um pouco Tudo bem Esse Toby aqui já é legalzinho de jogar Os golpes dele já é melhorzinho Ai, quase, velho Boa Boa Peguei Agora foi Boa Juts de invocação Estátua demoníaca Nossa, mano É muito forte Toma Toma Vou pra cima Peguei Rapaz Muito rápido Muito rápido Eu tenho que seguir em frente Você é louco Vou mais uma batalha aqui Você é doido, bichão Seleção de personagens Agora Deixa eu ver Com quem que a gente vai Não faço ideia Esse Naruto Não, esse Naruto não Deixa eu pensar aqui Com quem que a gente vai Rapaziada É que eu não lembro Qual que é o Naruto Que faz o Jutsu secreto Será que é esse? Deixa eu ver Não, esse aqui é o Kubin Esse Não, não é esse não É esse Também não Caramba, velho Qual que é o Naruto? Ah, você Você Não Mano, tem um Naruto Que ele faz o Jutsu secreto É que eu não lembro Qual que é o Naruto Velho Eu já fiz pra vocês Umas duas vezes Mano Eu só não lembro Qual que é Tá, deixa eu pensar aqui Deixa eu tentar lembrar Será que é esse? Esse Esse E ele, será? Eu não lembro, velho Mas vai ele mesmo Eu não lembro Vamos com o de Sasuke Tudo aleatório Tudo aleatório Tudo aleatório Eu realmente não lembro Mais qual que é o O Naruto Que faz o Jutsu secreto Depois eu vou até Dar uma olhadinha Porque o Jutsu secreto É bem da hora, velho E eu vou pra cima Esse Sasuke é muito rápido, velho Peguei Muito da hora Esse especial dele, velho Tá aqui Olha Mais um Tami Olha o tanto de sangue Que suga, velho Peguei Seis caminhos Rasen shuriken gigante Olha esse poder Você é louco, bichão Agora vamos com o Sai Eu não gosto de jogar muito com o Sai, velho Muito bem, velho Vamos ver se eu pego no especial O especial dele lembra muito o especial do Deidara, né, velho Que o Deidara também sobe em cima do bicho lá Peguei Arte Ninja Pergaminho do Super Do Super alguma coisa Não deu pra ver direito Mas ganhamos Muito apelão, né, velho Eu tenho que... Segundo round Luta aí Isso tá level hard, hein Se não tivesse Peguei Nossa, já arregacei Estrela da Devastadão Da Devastação Nossa Não vou usar o Despertar Não quero Despertar, velho Boa Eu não quero usar o Despertar Ai Nossa, me sugou Ai, caramba Calma, calma Calma, ignorante Estou saindo Peguei você Rápido Estou aqui Ô, louco, velho Aí você já tá apelando Pega nós Eu não quero despertar, velho Peguei Agora Peguei Agora eu peguei Mano, é muito da hora esse especial Olha isso É o Shidori junto com o Amaterasu, mano É muito forte Olha o quanto vai sugar, rapaziada Muito longe, velho Peguei você Peguei você Você baixou o fogo Continua o TG Estou saindo Isso é justiça Eu posso vencer Ah, eu tô sem... Peguei Pessoal, aí vamos... Vamos lá Deixa eu pegar só Ah, peguei Agora vocês rodaram É o Jutsu secreto Esse aqui É É esse Naruto que faz Jutsu secreto Olha que da hora Esse Jutsu do Aranha Invertido É muito da hora, velho O Sasuke fica com mó vergonha, mano Olha lá a cara dele É esse Naruto, então Que faz o Jutsu secreto, rapaziada Então eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa o like aí Bastante comentário Deixa aí, galera Pra ajudar Eu vou ficando por aqui Valeu Falou, é nóis Fui